Que Jesus esteja com todos. Eu vou começar o meu caso de hoje lendo umas palavrinhas pequenas de um grande amigo que está no plano espiritual, que é o Pastorino. Casos que a vida conta com Chirlene Soares Campos. O Médium é o Ariston Telles. Eu convivi muitos anos com o Pastorino porque ele era esperantista, um homem de uma inteligência, de uma capacidade de aglomerar pessoas em torno de coisas boas. Coisas assim, não só intelectuais, mas profundamente espirituais. O Pastorino escrevia muito. E hoje de manhã eu estava na secretaria e fomos fazer uma prece em conjunto. Eu abri o livro do Pastorino e li o que eu vou passar para vocês agora. Agora, as dificuldades encontradas dentro e fora de você são fatores de desenvolvimento do seu espírito de perseverança. Jamais desanime nas tarefas do bem. Às vezes você pensa estar desamparado, esquecido pelos espíritos da luz. Não é o que acontece. Nos trechos mais difíceis da existência, se nos faltasse o amparo do alto, fracassaríamos no primeiro lance. Os problemas acontecem para que você, inclusive, possa conquistar o mérito e a alegria de ter sabido perseverar. Não desanime. Na hora certa, a luz vai brilhar. Esse grande amigo que está no plano espiritual já há muito tempo, ele me deixou lembranças muito boas, exemplos muito edificantes. Ele tinha o ideal de unir a humanidade num só idioma. Hoje eu vejo que isso não é possível, mas não custa. A gente pode tentar, tentar e quem sabe um dia todos vão falar o mesmo idioma. O idioma da alma e do coração. Esse fato aconteceu e cabe bem dentro dessa página que eu li, que se intitula problemas. As dificuldades encontradas dentro e fora de você são fatores de desenvolvimento do seu espírito de perseverança. Jamais desanime nas tarefas do bem. Uma irmã que era cristã, que é cristã, que tinha na época uma instituição, não sei se ainda tem, mas ficou. Não só a história, o ensinamento, aquilo que demonstra o que nós somos realmente no nosso interior. E que temos que conviver com pessoas que, às vezes, não pensam como nós, não desejam o bem, se deleitam no mal. Pessoas revoltadas, pessoas pacificadas. O que aconteceu com ela não foi fácil. Olha, era um enorme pavilhão e ela fez um evento que transcorria com a tranquilidade. Esses eventos que a gente faz, né? Quando não tinha pandemia, a gente fazia tantos eventos no núcleo, com mesa, com música. Ai, era tão gostoso. Com aquela profusão de abraço, podia abraçar e beijar todo mundo. Criança misturada com criança e com adulto. A instituição responsável por sua realização, desde há meses, planejá-la. Iniciar os preparativos a fim de que tudo pudesse ocorrer em clima de alegria. É o que a gente faz, não é? Faz prece, pede ajuda para a espiritualidade. Para a recepção, foram destacados voluntários jovens, que recebiam os participantes com sorrisos, entregando em mãos uma mensagem de otimismo e a programação, impressos de rica apresentação. Com aquele Jesus tão belo. Para garantir a segurança do público, uma equipe de voluntários maduros e experientes, igualmente dispostos a servir. Eram os senhores, eram aqueles que já estavam com maior conhecimento do comportamento humano e a voz de um adulto, às vezes, pesa mais do que o de um jovem. Embora tenha, no meu parecer, o mesmo valor. No amplo espaço, com música ambiente, se espalhavam muitas mesas com produtos doutrinários para demonstração, prateleiras com livros, CDs e DVDs para manuseio e aquisição. Onde estava sendo servida a alimentação, mesas bem postas, pessoas sorridentes, rápidas no atendimento, as irmãs voluntárias, gentis. Pelos corredores, aqueles que passavam, davam informação, aviso, sinalizavam os pontos onde eram de saída, de emergência, aonde que podiam adquirir alguma coisa. No pequeno auditório, vamos falar assim, cadeiras alinhadas, uma grande mesa. também para os convidados, oradores, que iriam se revezar nas palestras. Cada detalhe pensado, atendido, tudo para o conforto dos participantes, que por ali estariam circulando durante horas. um grupo musical tocando, aplausos, emoção, sorrisos. Então, alguém encontrou um casal amigo, foi-lhe um encontro sorridente, pronto para um abraço. E a pergunta surgiu, e aí, estão gostando? Nossa, foi um trabalhão, mas valeu a pena. Para a surpresa de quem formulara a pergunta, a resposta da senhora que acompanhava o senhor, foi desconcertante. Ela falou, mais ou menos. Ora, por que? tornou a perguntar, não se deixando contaminar pelo mau humor da senhora, que apontou um senão que observara. Um item, um único item que ela dizia que era imprescindível e não foi atendido. E descarregou seu descontentamento em longas e amargas considerações perto de todos que se alimentavam, que bebiam suco, refrigerante, todos os visitantes, os convidados, os voluntários. Ela achou que não tinha nada perfeito demais, que demorava no atendimento, que tinha muita criança no meio de adultos e que perturbavam e que ela citou uma porção de coisas insignificantes, como se ela fosse a senhora perfeição na terra, feita por Deus como exemplo para todas as criaturas. esse irmão ficou arrasado. Falou, não vou mais em nenhum evento. Não, para ter uma decepção dessa, eu falei, todos nós estamos aqui para ouvir, ouvir elogio, ouvir crítica, nós estamos aqui para servir, para servir instituição com alegria àqueles que têm suas qualidades culinárias, fazer bolo, fazer salgado, fazer caldo. Nós não temos jamais diante de um problema que eu considero pequeno, falaram, eu nunca mais participo de evento. olha, meus queridos irmãos, isso ocorre em muitas ocasiões com pessoas que têm olhos críticos em demasia. São pessoas que somente conseguem ver os pequenos equívocos, descobrir as falhas, pessoas como essa senhora. Pessoas irritadiças, sempre descontentes, as lentes dos seus olhos estão acestadas para perceber o que faltou, o que foi esquecido. se não tem uma mesa, então por que que não chegou mais cedo? Não se permitem essas criaturas usufruir o belo, o bem, o bom, receber as bênçãos de um ambiente fraterno. Pessoas como essa senhora são pessoas que andam pelas praças perfumadas, verdejantes, cheias de sol, mas somente conseguem ver o galho quebrado de uma velha árvore e dizer onde é que eles estão que não cortam essa árvore que já está morta nesse jardim e culpam todo mundo porque o cara não contrata um jardim e ele vai lá cortar a árvore velha. Pessoas que vão assistir um espetáculo de dança, um concerto e ficam a criticar detalhes sem importância em vez de se deixar envolver pelo clima da magia da arte, daquele cantar, daquela essência tão sublime que a música nos traz. Pessoas infelizes, pessoas amargas que acabam afastando amigos, colegas, parentes e se tornam solitárias porque de amargura chega a dor de cada um. Nós vamos querer mais uma pessoa que vai nos sobrecarregar de forma negativa o dia, ver naquilo que fazemos só defeito, não reconhecer nada de bom, só crítica. Ah, não. Pensemos nisso e verifiquemos se não estamos nesse triste caminho de quem não consegue descobrir a poesia na paisagem de luz, a música nos sons da natureza e a sinfonia da vida executada magistralmente pelo excelso maestro chamado Deus que coloca a caridade a serviço de muitos e que são às vezes prejudicados por alguns como essa senhora que chegou onde tudo estava pronto e ainda achou defeito. Mas nós não devemos fazer como esse nosso irmão. Não. é insistir continuar avançar sempre 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 porque nós somos donos do amanhã e o sempre depende de nós. Fiquem com Deus sempre 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 sempre